Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer Você e ninguém não estava nada por mim E nada eu sentava assim Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado você iria ficar? Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar assim Chupa duas coisas O homem do pé Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer Você que ninguém dava nada por mim Quem dava eu não estava afim Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Com a solidão Quem diria que ao meu lado você iria ficar? Você veio pra ficar Você que me faz cantar assim Você que me faz cantar assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar assim Júberto Vascozé O Homem do pé Júberto Vascozé O Homem do pé DJ Kevinho Toca um ó pra mim Música